Durante essa terça-feira e quarta, aconteceu uma operação na divisa de estado realizada pela polícia do estado de São Paulo. Vamos conversar com o subtenente Pitarelli, que traz mais detalhes desse trabalho. A gente está realizando, começou ontem, nesses dois dias, uma operação de grande magnitude envolvendo aproximadamente 100 policiais militares. Essa operação é denominada Operação Divisa e ela está acontecendo simultaneamente em Santo Antônio do Jardim, São João da Boa Vista e Espírito Santo do Pinhal, que são as cidades que fazem fronteira com o estado de Minas Gerais. Está participando, para você ter uma ideia, o policiamento rodoviário do estado de São Paulo, o policiamento ambiental, o nosso policiamento de área aqui do 24º Batalhão de Polícia Militar do Interior. Temos o BAEP, que é o Batalhão de Ações Especiais de Piracicaba, que também está nos apoiando, e trouxe consigo o Canil, que a gente está com o apoio dos cães aí na nossa operação. Temos uma ocorrência que se iniciou em Santo Antônio do Jardim e ela acabou aí tendo seu desfecho em Andradas. Então, nesse exato momento, estamos apresentando na Delegacia de Polícia de Andradas um tráfico de drogas. A gente não fechou ainda o resultado, porque a operação está em andamento. Temos mais alguns pontos que serão fiscalizados, que eu não posso divulgar, porque ainda é uma estratégia nossa. Tivemos ontem um cidadão preso por porte ilegal de arma de fogo. Ele estava portando um revólver calibre 38 e 17 munições. Tivemos um procurado pela justiça ontem, também na data de ontem, que estava foragido. Ele foi detido e apresentado à Delegacia de Polícia. Na data de hoje, tivemos também um outro procurado pela justiça, esse aí oriundo lá da cidade de Jacutinga, Minas Gerais. Estamos agora com esse tráfico de drogas. É de suma importância a realização dessa operação, porque a fronteira do Estado, geralmente, acaba ocorrendo aí um acúmulo de ilícitos penais. A gente tem tido ultimamente, não só na nossa região, mas é uma realidade de todo o nosso Estado hoje. Furto e roubo de caixas eletrônicos, tem contrabando de escaminho, tem o tráfico de drogas, e algumas pessoas se usam de utilizar a fronteira, porque são estados diferentes, corporações diferentes. Então, a gente tem buscado essa integração para a gente estar combatendo a criminalidade. Eu gostaria de acrescentar que estamos com algumas denúncias que estamos averiguando, e é de suma importância a participação da população. Então, eu peço à população que tiver informações, mesmo que, às vezes, ache que a informação é um pouco vaga, mas entre em contato com a Polícia Militar, passe as informações, porque acaba desencadeando alguma ocorrência boa aí, que, geralmente, a pessoa está envolvida aí ou com droga ou com outros ilícitos, que a gente consegue deter essa pessoa. E a Polícia Militar aí estará sempre à disposição.